Conseguimos o Fernando Meirelles, olha, por incrível, que raríssimo. Cara, eu comecei também a perguntar para o pessoal, e aí o Paulo Contier, que veio aqui, participou também, ele conhece a Cissa Meirelles, que é casada com o Paulo Contier, ou... Com o Fernando Meirelles, ao contrário, tudo bem. É o contrário, com o Fernando Meirelles, que inclusive fez a passarinha no Castelo Atimbum, e aí já aproveitei para convidar ela para o nosso projeto, porque a gente está falando de todos, e perguntei se ele não toparia, e ela passou o e-mail dele. Aí mandei o e-mail e ele, muito gentilmente, foi, aceitou o nosso convite. Tá certo. Agora, a minha dúvida é o seguinte, que roupa que eu uso, Flávio, para vir entrevistar o Fernando Meirelles, cara? Imagina. Não sei nem o que eu vou falar. Ele é uma pessoa, é um ser humano, inclusive, uma pessoa muito legal, não tem isso. Eu acho que depois dessa eu zerei a vida como entrevistador, não preciso entrevistar mais ninguém, posso fechar a produtora, pode... já está tudo resolvido para mim. Bom, que bom então, né? Alô, alô, Planeta Terra chamando! E olha, quem está fora do Planeta Terra hoje nesse bate-papo sou eu. Eu não sei se eu estou flutuando ou se eu estou sentindo o peso da gravidade com esse peso dessa entrevista tão importante, desse bate-papo tão importante que a gente vai fazer aqui hoje. E olha, eu estou com quem? Só para vocês entenderem um pouquinho. Cidade de Deus, Ensaios sobre a Cegueira, Dois Papas. Imagina dirigir atores como Anthony Hopkins. E aí eu estou falando Anthony Hopkins porque eu não conheço, porque quem já é íntimo, já dirigiu dois filmes com eles, é o Tony. Quando for o terceiro filme, vai ser o Toninho, entendeu? Então vai ficando cada vez mais íntimo. Danny Glover, Mark Ruffalo, Juliane Moore, John Torturo. Olha só, e também já teve um encontro para dar algumas dicas com Steven Spielberg. Só umas dicas ali, eu encontrei um dia com ele para dar algumas dicas que ele me pediu um encontro assim, né? E não só ele também, né? Bom, mas eu acho que você já entendeu com quem eu estou falando. Mas eu também estou falando com outra pessoa aqui com um currículo muito grande. Revistinha, Cata Vento, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, Sai de Baixo, TV Xuxa. Ó, já trabalhou com Marisa Hort, Antônio Fagundes, Denise Fraga, Laura Cardoso, Jean-Francesco Guarnieri, Cal Hambúrguer e Fernando Meirelles. Eu estou com os dois aqui, Fernando Meirelles e Flávio de Souza. E eu estou aqui com dois Fernandos. Pois é, eu com o Flávio e o Fernando. Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui. E olha, vocês não se encontram faz tempo, hein? Uns 30 anos. É, pelo menos. Só 30 anos. Eu acho que por aí. Ó, você sabe quando eu falei para o Flávio, né? Eu falei, ô Flávio, conseguiu o contato do Fernando, ele aceitou o nosso convite, né? Para participar da nossa série e tal. Aí ele falou assim, nossa, ele continua sendo o mesmo cara legal de sempre. Viu? Talvez não. É, porque ele está 30 anos sem me ver, por isso que ele falou assim. Aparentemente. Aparentemente. Olha, agora como é que foi o negócio do Rá-Tim-Bum, né, Fernando? Porque assim, você na época já tinha muito contato com a publicidade, já estava envolvido nesse meio. Por que você aceitou fazer o Rá-Tim-Bum? Eu estava fazendo, enfim, por causa de publicidade, eu fazia um negócio para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tinha um programinha diário de três minutos que entrava à noite na Globo e chamava Rede Folha. E meio nesse mundo da publicidade eu fazia esse negócio. Fiquei alguns meses fazendo isso todo dia e a gente fazia esse troço na TV Cultura. E era cheio de truque, de coisa que andava e tal. E aí o Roberto de Oliveira, que era o diretor da TV Cultura na época, falou, como é que se faz essa coisa tão sofisticada, cheio, com que equipamento você fala? Eu faço com o seu aqui, eu trabalho na Cultura, mas a gente faz isso, faz isso. Ficou impressionado e nessa época tinha essa ideia de fazer o Rá-Tim-Bum. Aí ele me convidou, você não quer fazer esse programa infantil, não, porque você sabe usar os equipamentos aqui. Então, acho que ele me chamou para usar o equipamento da Cultura. Mas você começou antes de mim, né? Eu acho que eu entrei depois, né? Eu fiz o Catavento e SOS Português. Que foi antes do Rá-Tim-Bum. Foi. O revistinho eu acho que também. Mas como é que vocês se conheciam? Como é que foi o negócio? Foi assim, Flávio, está aqui o seu diretor, o diretor está aqui o seu roteirista. Foi mais ou menos isso? Agora, cria... Na verdade, o Rá-Tim-Bum foi um convite do... O SESC pediu para a TV Cultura criar um programa que pudesse fazer um pouco o papel de pré-escola. O SESC ou o SESI? A SESI, é. SESI. Papel de pré-escola para crianças que não tinham pré-escola. Enfim, hoje é mais comum. Acho que nem tinha tanto. Crianças que ficavam em casa a manhã inteira, porque os pais trabalham. Então, tinha todo o conteúdo de pré-escola. Falava, vamos fazer um programa que é uma pré-escola, na verdade. Então, foi uma encomenda e os caras deram dinheiro para a TV Cultura. E aí, contrataram o Flávio. Me contrataram e aqui estamos. Como é que foi o processo criativo de vocês dois? Vocês estavam sempre juntos, trabalhando, criando, pensando? Ou o Flávio apresentava as ideias primeiro, depois vocês discutiam? Como é que era a dinâmica? Na verdade, tinham outras pessoas, né? O Paulo Morelli estava também. No começo estava? Eu acho que sim. E o Flávio Delcarlo. O Flávio Delcarlo participou bastante. Eu acho que a gente fez umas reuniões antes e meio que... Pensamos no conceito, na ideia do programa, que era fazer um programa muito segmentado, com muitos personagens, como se fossem vários programinhas que entravam um depois do outro. Então, essa questão dos programinhas é uma questão interessante. Porque eu vou dar um exemplo que eu já trouxe aqui em outros episódios, talvez até nessa série. Que é o seguinte, quando eu era criança, tinha alguns desenhos que passavam, Flinsons, Jetsons, né? E aí, mais recentemente, eu fui assistir esses desenhos de novo. Para relembrar, ver, e eu gosto das coisas, né? E aí eu não consegui assistir. Falei, meu, é muito lento. É devagar. O negócio não acontece, né? Por quê? Porque a dinâmica de desenho animado, claro, como todas as outras coisas, como filme, websérie, tudo mudou muito, né? Ou uma outra dinâmica. Só que eu também estou assistindo outras coisas, como, por exemplo, o Rá-Tim-Bum, o Mundo da Lua, essas coisas assim. E o Rá-Tim-Bum eu consegui assistir. Eu falei, nossa, por que é dinâmico, é rápido? Justamente por causa desses quadros, tem dois, três minutos, né? E hoje, por exemplo, se a gente pegar as redes sociais como TikTok, Instagram, é tudo vídeo de um minuto, um minuto e meio. Da onde vocês tiraram essa coisa de fazer os quadros rápidos, ainda mais naquela época? Bom, na verdade, para mim, o Rá-Tim-Bum é um primo rico do Cataventro, né? Porque o Cataventro já era isso. Já era segmentado. Já era de pedacinhos. Inclusive porque tinha uma coisa de reaproveitar. Então, tinha coisa que ia sendo repetida, assim. Mas o Rá-Tim-Bum eu não lembro se foi assim. Não, o Rá-Tim-Bum a gente entrava no estúdio e gravava 42 quadros de um personagem. Aí mudava o cenário e foi como rodando de baseada, assim. E depois montava, misturando esse monte de quadros que a gente gravava. Para mim, a coisa de ser pequenininho, a minha filha tinha três anos, três para quatro, quando eu comecei. E é bem o target do Rá-Tim-Bum, assim. É para criança pequena, para escola. E tem essa coisa de atenção. Ela não assiste uma série de meia hora, porque é dispersa. Então, é um programa que você fica o tempo inteiro mudando, a pessoa fica ligada. Você estica muito, faz trama muito complexa. A criança de três anos não acompanha e se desinteressa. Então, faz sentido você fragmentar. Claro, total. Agora, essa questão das gravações, né? O Raul Barreto e a Ângela, né? Que a gente gravou, inclusive. Eles, na época, quando eles foram fazer, você perguntou para eles. Ah, como é que vocês querem fazer? Vocês querem ganhar por diária ou vocês querem ganhar por programa? Aí, ah, vai ter um monte de coisa, assim. Ah, vamos ganhar por diária. Aí você gravou em dois dias. Gravou todos os programas com eles. Eles, pô, acho que deu ruim. Eu fiquei falando. Não pensei nisso. É, ninguém... É, claro, não foi o objetivo. É, também não perguntaram. Pô, mas quanto tempo vai demorar? É, é. Mas, por outro lado, fez tudo lá. Aquela família... Família Teodoro. Teodoro. Família que é Teodoro. É. Fizemos mesmo quatro, cinco dias. Agora, como é que é a relação roteirista e diretor? Porque, às vezes, a gente ouve, assim, que... Ah, porque o roteirista deu pau, não sei o quê, com o diretor e tal. E eu vejo que, lá na TV Cultura, pelo menos as pessoas que vêm gravar, sempre falando que o clima sempre foi muito bom, né? Então, sempre muito aberto, o pessoal, as ideias, essas coisas assim e tal. Como é que era a relação roteirista e diretor nessa parte de criar? Porque, assim, uma coisa é criar, outra coisa é aquilo que vai ser executado. Muitas vezes, o que é criado não dá pra executar. Enfim, como é que era isso? Bom, não tem problema nenhum, porque muita coisa, o Fernando mudou, entendeu? Mudou, não. Deu um passo pra frente. Fiz, é. Por exemplo, a Esfinge. A Esfinge, é. Por exemplo, o EDMC, a Esfinge, era um programa, pra mim, era um programa de auditório, tipo Silvio Santos. E você transformou naquilo. Então, na verdade, a gente praticamente inventou junto, entendeu? Eu lembro que a gente fez umas reuniões no começo, mas depois o Flávio mandava o roteiro e ele não tinha muito tempo, né, pra ficar. Não tinha, não. Quero mudar isso, quero mudar aquilo. Eu tive e a hora era gastar muito pouco dinheiro, assim, porque ele não tinha dinheiro. Uma coisa... As primeiras histórias do Senta que ela vem história eram absolutamente, completamente simples, assim. Pra mim era super sem graça, mas era a ordem que eu tinha, né? Depois começaram a ficar melhor volantes, né? Os últimos... São mais sofisticados. Eu lembro de uma história do gato de botas que era praticamente, assim, uma coisa Hollywood. Que sujeira. É, mas... Não, eu acho que uma coisa que você precisa falar é que teve coisas que foi sem roteiro. Você inventou coisas, por exemplo, aquelas coisas que as crianças fazem, de pintar, desenhar, lavar a mão, etc. E você não precisou de roteiro, né? Você já foi fazendo, né? É, porque aí é na hora, na hora você vai, você vai... Mas tinha essa coisa do volume, é tanta coisa pra fazer que não dá tempo de você querer... Você recebe lá 32 roteiros de um personagem. Não dá pra você falar, no roteiro 14 tem essa frase, não tem esse tempo. É meio um processo industrial, então a gente tocava o barco. Mas aí tem uma dificuldade... Vocês tinham uma dificuldade que era com a parte pedagógica. Sim. Que tinha que ter a aprovação. Nós dois, né? É, se bem que eu que era a pessoa que tinha que falar com ela, né? Você... Eu tinha... Ela tinha a aprovação, às vezes ela assistia. A gente tinha... Era o GOS do Flávio, a Célia Martins. Porque, como eu falei, o César encomendou um programa, uma pré-escola. Então, tinha uma orientadora pedagógica, que era a Célia. E ela fazia pra gente um roteirinho. Cada programa tinha um roteiro dela, assim. Qual é o conteúdo da aula de hoje, digamos. Do programa de hoje. Então, tinha lá lateralidade, coordenação motora fina, coordenação motora... Não lembra daquelas coisas. Aquelas... Direita, esquerda. Contar até 10. Então, você... O programa nascia desse roteirinho, assim. Do conteúdo do programa. Daí dava contar até 10 pro Flávio. E o Flávio tinha que fazer alguma historinha pra contar até 10. Aí escolhia que personagem vai fazer isso. Que personagem vai ensinar. Coordenação motora fina. Aí criava uma historinha pra cumprir cada um daqueles objetivos pedagógicos. Inclusive, alguns que era impossível de fazer. Porque é direita e esquerda. A televisão é o contrário, né? Que nem espelho. Ah, tinha que fazer de costas. Eu lembro que tinha umas coisas assim. Direita e esquerda. Eu tentava falar pra ela. Acho que não precisa isso. Não, isso tá aqui. Tinha que fazer tudo. E tinha muita enganação também. Eu lembro que a gente criava uma história que não tinha nada a ver. E aí ele inventava. Não, o objetivo tinha lá. Inventava o objetivo pedagógico. Eu falei alguma coisa. Teve um que era uma história com meninas. E aí, o que eu vou inventar? Aí eu pus cada uma tinha um laço de uma cor. Então, falava cores. Mas chegou uma hora. O Flávio contou aqui em uma outra oportunidade. Chegou uma hora que vocês tiveram uma desobediência civil com relação às pedagogas. Porque às vezes vocês faziam uns roteiros assim. Aí vinha lá arriscado, desnecessário, não sei o que. Você não lembra disso? Lembro. Lembro muito. Desnecessário, bem grande. Lembro muito. Lembro muito. Não, porque se fosse por ela, o programa ia ter três minutos. Ou dois e meio. E ia ser aula, não é, programa. É. Sim. A necessidade era entreter, encantar, segurar a criança. Telecurso, né? Vai ser um telecurso, só que para a escola. Na cabeça dela era isso, entendeu? Era uma série de aulas. Ela não estava assistindo o personagem. Ela estava assistindo se está ensinando o direito e esquerdo. Ô, Flávio, agora é o seguinte. Você, o Catavento, praticamente, você trabalhou sozinho nessa parte de roteiro? Praticamente não. Eu realmente escrevi sozinho. Porque era para ter três pessoas. Teve um teste. E eu fui uma das três pessoas que passou. Aí um não quis fazer porque ganhava pouco. E realmente era muito pouco. Todo mundo ganha muito mal. E o outro brigou. Nunca descobri qual foi a briga, por quê. Foi mais difícil você trabalhar o Catavento do que comparado com o Rá-Tim-Bum? Porque aí, por exemplo, você já tem mais gente. Com certeza, porque tinha dinheiro para produzir, né? No Catavento tinha que uma banana, duas bananas, três bananas. Sabe o que foi? Acho que três pessoas tiveram que assinar e carimbar para pegar três bananas na lanchonete. Isso no Catavento. No Catavento. A liberdade ajudou no processo criativo de vocês? Porque tirando essa parte pedagógica, vocês testaram muita coisa. Sim. E se, meu, não sei, vamos fazer, vamos ver e tal. E eu vejo que os atores falavam assim, meu, a gente tinha muita liberdade para criar, para fazer. Eles aceitavam as ideias e tal. Isso ajuda, porque normalmente, pelo menos a visão que eu tenho, às vezes você vai em outras emissoras, você não tem tanta liberdade assim. É muito mais concorrência, você tem às vezes um prazo muito mais apertado do que às vezes vocês talvez tinham na cultura. Existiam prazos, mas ainda tinha um pouco de folga, tinha reposto, como é que era? Foi uma pauleira, galera. Eu lembro que eu acho que eu fiquei um ano e meio, não sei se eu tive algum fim de semana. Férias certamente não, assim, mas até sábado. Eu era uma trabalheira o dia inteiro, porque eu gravava um pouquinho, sempre tinha alguns quadros que eu fazia. Eu sempre começava os quadros e depois chamava outro diretor. Mas aí eu tinha que fazer os meus quadros e tinha que assistir. Eu fui convidando outros diretores amigos. Então eu tinha que assistir o que cada um estava fazendo também. Enfim, foi uma carga pesada, assim. E pra mim foi praticamente a mesma coisa. Porque eu também escrevi os primeiros, jogando o personagem. Depois eu tinha que ler. Uma coisa chatíssima, que depois eu me acostumei a ter dois subalternos. Mas era isso mesmo. Você tinha que revisar. Eu tinha que... Eu era o chefe, digamos assim, da redação. O que vocês mais aprenderam nessa época que vocês fizeram o Rá-Tim-Bum? O que ficou pra vocês, assim? Acho que da minha parte é a coisa de... Você nunca tinha feito televisão assim, com esse volume que você tem que entregar por dia. Então acho que eu aprendi a ficar feliz quando está mal feito. Não, não falo mal assim. Mas você grava o negócio, você sabe que dá pra fazer melhor. Você sabe como você poderia... Mas você tem que fazer mais seis episódios. Então, essa coisa do ritmo... Eu sou uma pessoa muito rápida pra filmar outras coisas que eu... Tudo que eu filmo, eu venho rápido, assim. Talvez o Rá-Tim-Bum tenha me ajudado. Vamos, vamos. Olho no relógio e olho no roteiro aqui. Isso eu aprendi com certeza. Pra você, Flávio. Pra mim foi uma coisa também. Tudo igual. A quantidade. Porque mesmo no Catavento, eu tive muito mais tempo pra escrever. Apesar de escrever sozinho. Porque tinha essa coisa de ficar repetindo, né? E no Rá-Tim-Bum, não. O que vocês sentem falta dessa época? Do meu joelho. Também eu sinto falta da minha próstata jovem. Muito bom. Não, foi um período... Pra mim foi um período ótimo. Porque, enfim, esse volume de trabalho que parece que eu estou reclamando, eu não estou. Eu gosto de fazer, enfim. E aquela turma foi muito... Não lembro de tempo. Vai ver que minha cabeça é meio seletiva. Mas eu não lembro de conflito, assim. De atores dando piti, de diretores entrando, gritando. A turma embarcou. E o pessoal da cultura, no começo, teve uma certa resistência. Que esse cara vem de fora. A cultura tem tanto diretor. Porque eu ia chamar... Mas rapidamente a turma embarcou no projeto, assim. E a gente criou meio uma família, né? Eu fiquei com a impressão que isso realmente aconteceu depois que estreou o programa. Depois que eles viram. Pronto. Que eles... É. Porque você teve um tipo de guerra civil, assim, né? Tinha gente que queria que a gente morresse, né? É, mas quem estava ali na mão na massa, os câmeras, os montadores, os... Eu sentia muito dentro, assim, do projeto. Isso foi muito agradável, criar um time, assim. É, e quem reclamava, eu acho que eu não percebi. Por que vocês acham que não tem mais programas como esses da cultura que tinham naquela época? Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, Mundo da Lua. Não tem mais. Isso não tem. Não tem nada sendo produzido. Não tem nada igual. Então, assim, né? Não querendo ser nostálgico. Porque eu não sou a pessoa que... Eu gosto da tecnologia, da novidade e tudo mais, né? Não sou o cara que... Ah, que saudade de mandar um fax, né? Não é isso. Mas... Ninguém tem saudade aqui de... Não, é porque, às vezes, falando de rádio, às vezes o pessoal... Ai, que saudade de ir lá no rádio e sintonizar. Não, pelo amor de Deus, né? Vai na internet mais fácil. Mas tem coisa que não tem mais, né? E não tem uma preocupação de querer fazer uma coisa boa, uma coisa bacana. Então, por exemplo, na época, você podia deixar os filhos lá assistindo a cultura tranquilamente que você sabe que não ia ter problema. Hoje em dia, você tem que assistir um programa para ver se está adequado para o seu filho. Por mais que tenha uma classificação, entendeu? Não, tem muito programa e filme bacana, mas realmente tem muita porcaria. Você tem que ter um neto, você tem que fazer uma seleção mesmo. Mas eu acho que tinha uma preocupação de ter um negócio que era educativo, mas que era legal. Porque, às vezes, as coisas educativas são muito chatas. E ali você tinha uma coisa que era muito legal e era muito divertida, entendeu? E, meu, é engraçado porque, assim, eu assisto hoje... Claro que tem uma questão emocional, nostálgica por trás, mas eu assisto hoje, eu dou risada de coisa, assim, que é besta, entendeu? Igual Chaves. Chaves também não tem erro. Você assiste, você vai rir, né? E não tem mais isso para crianças. Por que, na opinião de vocês, não tem mais isso? Porque falta dinheiro. É isso. Não, mas tem uns programas caros internacionais. No Brasil não tem muitos programas. Tem programa caro internacional que é ruim ainda, né? É, também. Esse é o pior também. Porque, assim, o problema, né? Às vezes, quando você não tem recurso, às vezes, você faz coisa muito mais legal, né? Tem uma coisa também que a TV Cultura, o objetivo era fazer, como a gente falou aqui, é fazer uma escola, é para aprender. Esse é o... E qualquer outra televisão, qualquer outro produto, a primeira coisa é vender, né? Você tem que vender seu... É. Então, o mercado é o principal objetivo. E você conseguir fazer uma coisa para mercado, que seja educativo, que seja melhor, mas o objetivo de você fazer um projeto é você conseguir vender aquilo, colocar... E a cultura, não. Genuinamente, o objetivo era educar, ensinar, enfim. E o Rá-Tim-Bum 2? Não ia sair um Rá-Tim-Bum 2? Começamos, né? Você começou... Não, eu comecei com o cal, né? Porque era para ter todas as pessoas que participaram da criação. Do Rá-Tim-Bum? Eu fiz algumas reuniões. Eu fiz as primeiras. Aí, abandonei. Ah, tá, né? Quando eu entrei, já... Já estava o cal? Já. Não, eles me chamaram a fazer as primeiras reuniões do que viria a ser o castelo, assim. E... Alguns personagens que estão no castelo vieram nessas primeiras duas semanas. Aí, a hora que eu entendi o tempo que eu ia ficar envolvido, eu falei, gente, eu vou saltar fora, já estou aqui há um ano e pouco, preciso de fim de semana, de férias. E eu que indiquei o Cal, na verdade, eu que sugeri. O Cal fez umas coisinhas para o Rá-Tim-Bum. Eu falei, vamos trazer. Ele já estava na TV Cultura, já estava trabalhando com a gente e saí fora. Aí, o Cal entrou e mudou completamente. Aí, ele inventou o castelo, enfim. Não, até um certo ponto era o Rá-Tim-Bum 2. É. Mas a ideia do castelo... Muito tempo. Não, a gente ficou meses e meses e meses inventando coisas. Mas que já tinha o castelo? Não, sem o castelo. Era o Rá-Tim-Bum 2. E como é que veio o castelo? Vamos mudar o tema aqui agora. Então... Como é que apareceu o castelo? A gente ficou inventando, inventando, inventando. Se fosse fazer o programa que a gente inventou, sei lá, 7 bilhões de dólares não ia dar. Aí, eles falaram, está difícil de escolher, a gente não sabe o que escolher. Aí, eles resolveram que era melhor fazer um programa novo. Um partido do Cal. Nem de mim. Alguém lá resolveu, não sei exatamente. Mas a ideia do castelo, de quem foi? Então, o castelo era uma das historinhas que ia ter. Um dos cenários de, sei lá, quantas séries que ia ter junto, era o castelo do Dr. Vitor. Porque o Cal tinha coisa com o Frankenstein, né? Ah, é. Ele tinha feito aquele desenho animado. Sim. E aí, era uma de, sei lá, quantas histórias, séries, na verdade. E aí, acabou virando um programa inteiro. Aí, ele falou, vamos escolher. Aí, ele falou, o Dr. Vitor, claro, tudo bem. E aí, depois virou feiticeiro. Porque eu quis que o Nino virasse aprendiz de feiticeiro. Antecipando o Harry Potter. Mas você sabe que tem gente que fala que... Harry Potter é copiada do Nino. Exatamente. Que o pessoal... Coisa na internet, né? Então, o pessoal colocou o Godofredo e colocou aquele bichinho que ajudava o Harry. Que era tipo um servo dele. Aí, ó, tá vendo? É igual. O Nino, na verdade, era o Harry e tal, não sei o quê. Aí, colocaram a cobra falante. Ó, tem lá tudo. Aí, colocaram falando que foi uma cópia. O Harry Potter foi uma cópia do Castelo Ativo. Na verdade, eu tive essa ideia. Porque, na verdade, eu copiei. Eu comecei copiando, porque era um desenho do Mickey que tem no Fantasia. Ah, aquele mágico. É, que ele faz... O mágico vai dormir, descansar, e ele faz a maior confusão com a varinha mágica dele. Inclusive, o chapéu do Dr. Victor era igual ao do Mickey. Ah, é verdade. É mesmo. É que ele não usava sempre, né? É, só de usar. Ele usou uma vez só, eu acho. Uma ou duas vezes já. Tudo se recicla, né? É, eu acho que usou uma vez ou outra. Ô, Fernando, agora é o seguinte. Teve um filme que você foi convidado para participar e você negou participar. E você disse o seguinte. A vida, ou pelo menos eu acho que disse. Então, você vai confirmar se você disse ou mesmo. Eu vou me lembrar. Você disse o seguinte. A vida é muito curta e eu sei que a experiência não seria agradável. Qual filme que é esse? Eu não lembro. Não sei se foi o 007. Era algum filme hypado. Raipado, assim. Considerando essa frase, valeu participar do Rá-Tim-Bum? Pô, valeu muito. Valeu muito. Eu tenho orgulho, assim. Porque às vezes eu vou fazer, sei lá, fazer evento, tal, não sei o que. Aparecem os caras do seu tamanho, assim. Pô, Rá-Tim-Bum! Parece que gruda. Não sei se é... O público era muito pequenininho. Então, fica marcado. Tem pessoas mesmo, adultos, que, sei lá, para mim... Eu fiz outras coisas na vida, mas o cara gosta daquilo. Daquilo. Achei tão legal. É o Rá-Tim-Bum. É isso que ele está falando tanto de Rá-Tim-Bum. É o programa perfil dele. É. Assim, se a gente pegar um cenário que não vai acontecer nunca. Mas, por exemplo, todos os filmes do Fernando... E eu falo isso com o maior respeito. Todos os filmes do Fernando Meirelles vão ser destruídos. Você só pode escolher um trabalho dele para ficar. Qual que você escolhe? Rá-Tim-Bum. Eu não tenho nem dúvida de escolher o Rá-Tim-Bum. E eu estou falando isso com todo respeito. É, mas eu encontro os caras, os adultos, o Barbudo, com o filho e tal, que vem e fala Pô, eu adoro o Rá-Tim-Bum. Isso é muito legal, né? É muito legal. E eu acho que tinha que passar ainda. O cara ainda está na memória do cara. Eu acho que essas coisas tinham que continuar passando. Nem que se fosse uma plataforma de streaming, alguma coisa. Um dos segredos de continuar fazendo sucesso é porque ficou muitos anos. Não tem convácio. Agora não está mais, né? Não. Porque fizeram a TV Rá-Tim-Bum. Só a TV acaba. Você tem que pagar. Mas tem? Mas tem? Tem que. Tem um canal Rá-Tim-Bum. Deve estar uma copa. Tem que pagar. Uma coisa que foi feita com dinheiro, com patrocínio, né? Foi vendido para alguém. É. Eu acho que tinha que jogar na internet. Mesmo porque quando você joga na internet, mesmo que seja um YouTube, você minimiza a chance daquele material se perder. Como a gente já aconteceu em outras situações. Por exemplo, o Família Trapo. Que não tem material daqui. Não tem conteúdo. Você fica na mão de um só ali segurando. Esse material pode vir... Com um valor, tem todos. Tem todos, é. Eu conheço a pessoa que fez isso. Meio genérico. Meio genérico. Meio genérico ali, mas tem. E é muito legal. E eu estou assistindo, eu acho demais. Eu acho demais. Agora, vamos para uma parte o seguinte. Antes da gente fechar. Teste de fã. Tá? É um teste de fã. Eu não tenho nenhuma pretensão que vocês acertem. Na verdade, a ideia é que vocês errem mesmo, tá? E não sabem tudo. Meu Deus, eu estou bom. Ó, qual que era o nome do personagem que era um boneco? E ele era alienígena. Ele era verde e ele tinha uma navezinha assim, vermelha. Quem fazia esse boneco era o Luciano Tani. Eu sei. Posso falar? Pode, eu sou péssimo. Molibdênio. Molibdênio. Não, Molibdênio. Eu sei porque é Marisotti que tinha mania de falar. Molibdênio. Mas como assim? Tinha um colega de escola que chamavam ele de Molibdênio. E o Molibdênio é um elemento químico, não sei o quê. Eu estava pensando, né? O tíbio e o perônio. Como é que chama o outro? Que era você e o Henrique. O Henrique Stroto. Qual era o nome? Tíbio, né? Tíbio e perônio. Tíbio e perônio. Eu estava pensando neles. Deixa ele do castelo, né? Ó, vamos lá. Quantos episódios tiveram o Rá-Tim-Bum? 89. Por aí. É... Ó, segundo o Wikipedia... Você quer chutar? Não, não. Ele tem a melhor ideia. Segundo o Wikipedia, e saiu uma outra matéria num outro artigo, são 192 episódios. 192? É possível? É. Está no Wikipedia e está numa outra matéria de um outro artigo que fizeram sobre o Rá-Tim-Bum. Você tinha muita repetição, né? Tem isso também. Sim. A gente... Quase todos os quadros entraram mais poucos. Ou erraram por um dígito e era 92, né? Como você falou, 80 e poucos. Não, não. Acho que eu que esqueci do um. É. Tinha 8, 9. O castelo que foi em 90. Ah, isso, exatamente. O castelo foi em 90. Nossa, sempre em 92. Porque gravaram 60, aí fizeram mais 30 no castelo. É muito, cara. Por isso que eu não tinha fim de semana, não tinha... Não tinha férias, não dormia. Olha, tinha um dos quadros, né? Que foi feito pelo Arthur Cole. Contação de história e tudo mais. E ele fez um que ficou bem famoso, que era de uma música. Da Velha Fiara. Esse é um clássico, esse é um clássico. Meu, é muito legal isso, cara. É muito bom. Esse quadro é muito legal. Muito bacana. E olha, o Flávio lembrou aqui de um dos quadros. Cada dia entrava um bicho a mais. É, nossa, era muito legal aquilo lá. Então, esse é um caso típico de uma coisa que foi inventada e depois a gente achou uma desculpa. Nem lembro que desculpa que foi inventada. Ah, devia ser para... De falar o nome dos animais, dos bichos. É, alguma coisa. De decorar, memorizar, sei lá, alguma coisa assim. Isso, na verdade, acho que foi o próprio Arthur que veio com essa aqui. Ele que fez esse troço, eu vi ele fazendo e não foi uma coisa assim? Acho que não foi a gente que inventou. Acho que é ele que trouxe esse negócio. Eu vi ele fazendo e joguei para dentro. Isso que eu lembro, é. Ó, agora o Flávio lembrou de uma coisa importante, daqueles quadros que vocês fizeram, das crianças pintando e tocava uma musiquinha. Meu, ele sempre lembra daquela música. É mais legal, e as crianças pintando. E não tem nada, não tem fala, não tem nada. Só as crianças pintando. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer um desenho, que é um desenho que vai estar no livro. Topam? Vamos sim? Agora aqui? Agora, mas a gente não vai filmar. Tá bom. Então, o pessoal que quiser acompanhar o desenho vai ter que ver o livro e acompanhar o nosso site, terrachamando.com.br. Tem muita mais coisa bacana e vamos para o próximo episódio. Fernando, obrigado por você ter vindo. Foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Review Flávio. E Flávio presencialmente, que antes ele estava fazendo as perguntas, tudo remota para o pessoal, né? Hoje, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Joia. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o like, o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar, e acessar o site, terrachamando.com.br. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu, valeu, valeu. Ô, Flávio. Para o próximo, a gente podia fazer um assovio e, quem sabe, um cracatau, hein? E pedir uma pizza. Pizza. Gosto de pizza. Boa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.